Oi, gente! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, eu vim recomendar livros que são sobre livros. E calma que você já vai entender o conceito, né, desse subgênero aí. Na verdade, lá na gringa, ele realmente é assim, né, um subgênero da literatura, que são books about books, né, que são livros sobre livros. Que são, na verdade, aquelas histórias, aqueles romances ou fantasias que tem um livro, né, uma obra literária envolvida dentro da história. Ou seja, romances sobre escritores, sobre livros, que contém citações, ou que tem algum livro mágico, alguma coisa do gênero. E por isso eu vim indicar alguns livros que tem isso. Eu achei esse tema muito interessante, porque eu adoro, gente, eu adoro pegar um livro que ele tem referências sobre outras obras literárias, ou que é sobre algum escritor, uma escritora, né, sobre autores ali, que vai ter uma livraria, uma biblioteca. Eu amo, gente, porque eu me sinto realmente parte daquele universo. Como leitor, eu acho que não tem coisa melhor do que a gente, de fato, ler um livro que é sobre livros, né, porque a gente consegue pegar cada referência ali, cada detalhezinho, e é muito especial. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixa o like, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, não esquece de ativar as notificações, e também comenta aqui embaixo qual foi o último livro que você leu. O Amor Não Morreu é o novo lançamento da Editora Intrinsca, inclusive, eles me enviaram esse livro, e foi a minha última leitura, então tá super fresquinho ainda na minha memória, e sério, de verdade, primeiramente, quero agradecer a Editora Intrinsca por ter me enviado esse livro, porque eu me apaixonei pela história. É maravilhosa, e como vocês já podem ver pela capa, né, a gente tem aqui duas pessoinhas segurando livros, mas é só porque, assim, a sinopse e a história, ela é maravilhosa, porque a nossa protagonista, ela é uma escritora, mais especificamente, uma ghostwriter. Ou seja, a Florence é uma escritora fantasma, de uma autora muito famosa. Só que a carreira dela não tá indo lá muito bem, porque depois de uma decepção amorosa terrível, ela não consegue finalizar o último livro do contrato. E aí, quando o editor dela muda, as coisas vão acabar piorando, porque ele vai dar um prazo ali quase impossível dela cumprir. Só que, é claro, que ele é muito lindo, muito charmoso e tudo mais, e aí, né, ela tenta negociar com ele, mas vai acabar não rolando. No meio disso tudo, ainda uma tragédia vai acontecer, né, na vida dela, quando ela perde uma pessoa muito importante e vai ser obrigada a voltar pra sua cidade natal, na qual ela não visitava há mais de 10 anos. E no meio dos preparativos ali pra esse funeral, na funerária da família da Florence, sim, porque ela cresceu numa funerária, ainda vai acontecer outra coisa, porque quando ela menos espera, o seu editor morto aparece na porta da funerária, ou seja, o fantasma do editor dela. E aí, gente, vira uma confusão, ela precisa descobrir o que aconteceu, ela vai conseguir terminar de escrever o livro, ela vai conseguir, né, entregar ali antes de terminar o contrato, ela ainda precisa lidar com a perda daquela pessoa importante pra ela. E agora, também, com mais um fantasma, que é o editor dela. E por que ele tá ali, gente? Por que, né, que é esse... Qual é o assunto inacabado desse cara? E ao longo de toda a história, a gente vê, né, essa questão de ser um livro sobre os livros. Afinal, a Florence, ela é uma escritora, e a todo momento a gente tem, né, várias citações, ela falando sobre os livros que ela própria escreveu, né, como Florence Day e também como Ghostwriter, ali, né, pra Anne Nichols, que é a autora pra qual ela escreve, né, que ela é a escritora fantasma. E é muito legal, todas as histórias são citadas no livro, então a gente meio que tem algumas páginas e alguns momentos em que ela tá escrevendo a história do livro dela. Então tem alguns parágrafos ali que são os personagens do livro dela falando. Isso é muito legal, sabe? Eu me sentia dentro dela... Eu não sei... Como se eu fosse a personagem ali e tivesse vendo a história que ela tava escrevendo. Então isso é muito legal. E assim, a única coisa que eu preciso dizer pra vocês é que o plot twist eu já esperava. Eu não vou falar mais do que isso pra vocês, porque qualquer coisa vai ser um possível spoiler, mas apesar de já esperar o final do livro, eu adorei. Eu adorei. Ainda assim é muito surpreendente, porque a maneira como as coisas acontecem é mágica. É realmente isso, sabe? E eu preciso também citar que o título desse livro é maravilhoso. O Amor Não Morreu é um título fantástico. Ele, assim, me chamou muita atenção logo quando eu abri a caixinha, né, que a editora me mandou. E valeu super a pena. É um livro bem curtinho e pra quem gosta dessa coisa de escritores e tudo mais, e um bom romance, vai adorar. Mas nem só livros de romance são sobre livros. No caso, Terra de Histórias, o Feitiço do Desejo, é o primeiro de uma coleção com seis livros no total e é uma coleção inteiramente de fantasia e que também é focada em um livro de histórias. Os gêmeos Alex e Connor estão passando por um momento muito difícil nas suas vidas e pra tentar alegrar eles, a avó vai deixar de presente um antigo livro de histórias que fez parte da infância deles. Acontece que quando os gêmeos abrem esse livro, eles acabam sendo sugados pra dentro da história e vão parar no mundo dos contos de fadas. Agora eles precisam achar um jeito de voltar pra casa e eles vão descobrir que existe um feitiço pra isso, o Feitiço do Desejo. Só que eles não são os únicos atrás desse grande, né, dessa magia. Eles também vão ter que chegar a tempo e antes da terrível Rainha Diabólica. Terra de Histórias é uma fantasia Infanto Juvenil e foi, gente, o primeiro, assim, foi, na verdade, a coleção que me fez mergulhar no universo da literatura. Eu tenho essa coleção desde os meus 13 anos, inclusive ele tá super amarelinho. Eu já pensei em limpar ele, mas eu gosto muito porque ele realmente, assim, ele ficando velhinho, assim, ele me passa aquela sensação de foi o primeiro livro que eu peguei mesmo pra ler. Então é uma memória muito boa que eu tenho dele, que foi uma saga que eu me apaixonei, sabe? Foi graças à Terra de Histórias que eu mergulhei, que eu tenho todos esses livros na minha estante hoje foi graças a esse livro aqui. É uma história muito mágica, do começo ao fim. Não só o primeiro livro, mas todos os outros. Mas esse aqui, de verdade, eu tenho um apego muito especial com ele porque é uma história muito incrível, sabe? Ela é muito bem escrita, os personagens são maravilhosos e apesar de serem, né, aqueles personagens que a gente já conhece dos contos de fadas, eles estão totalmente diferentes nessa história aqui. Por exemplo, A Chapeuzinho Vermelho agora tem o seu próprio reino, a Caixinhos Dourados é uma fugitiva da justiça e a Cinderela tá esperando, né, o seu primeiro filho, sua primeira filha ali. Eu não lembro se é uma menina ou um menino, mas enfim. Então tem muitas coisas que apesar de a gente já conhecer, né, a história ali deles, pelo menos o principal dos contos de fadas em Terra de Histórias a gente vai ver o depois do Felizes Pra Sempre. E é muito legal isso porque o livro, ele de fato é sobre um livro. A todo momento eles falam, né, e eles estão ali com o livro que a avó deles os presenteou, né, sobre as histórias e também tem toda essa parte do conto de fadas, afinal os contos de fadas também são livros. Então eu gosto muito, assim, da maneira como ele foi escrito que apesar de ser, né, uma releitura de clássicos que a gente já conhece foi totalmente inovador, assim, foi bem diferente, foi uma leitura divertida de fazer. Tem alguns personagens que eu não tava tão acostumada a ver, né, talvez que sejam mais famosos na Europa e tudo mais, mas que foi muito legal encontrar eles nessa história, então foi uma leitura fantástica. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é um dos romances mais famosos da atualidade e eu acredito que se você não leu ainda esse livro, pelo menos você já ouviu falar sobre a história, sobre os personagens, né, viu alguma fanart e tudo mais, porque de fato ele ficou muito famoso e acho que a Evelyn Hugo é uma das personagens, né, e protagonistas mais, assim, conhecidas do momento. E pra quem não sabe, apesar, né, da Evelyn Hugo ser uma atriz e 99% da história ser sobre a vida dela, ali, né, focada na trajetória dela em Hollywood, esse livro é, na verdade, uma biografia. A protagonista, que é a Monique, que na verdade todo mundo esquece que a protagonista é a Monique, né, porque ela é uma chata, mas enfim, né, voltando ao foco aqui do vídeo, ela tá escrevendo uma biografia sobre a Evelyn Hugo. Então, durante todo o livro aqui, né, esse livro que a gente tem, a Monique tá fazendo uma entrevista e escrevendo um livro sobre a história da vida da Evelyn Hugo. E essa é justamente a premissa do livro, gente. A Monique Grant é uma jornalista que não é lá muito conhecida, só que um belo dia ela recebe uma proposta irrecusável, que é escrever a verdadeira história da famosa e lendária atriz de Hollywood dos anos 50, a Evelyn Hugo. A partir daí, ela vai, né, fazer vários encontros com a atriz, onde ela vai contar a sua verdadeira história e ela vai, né, escrever esse livro, essa biografia. Durante a leitura de Evelyn Hugo, né, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, a gente tem algumas divisórias de capítulo que são sobre os casamentos, os maridos da Evelyn Hugo, né, contando de fato a história dela, mas a gente também tem as partes da Monique. Eu confesso pra vocês que a Monique não é uma protagonista legal de acompanhar, eu em vários momentos esquecia que ela era de fato a protagonista, porque a história é narrada pela visão dela, tirando os momentos, é claro, em que a Evelyn Hugo tá contando a sua própria história. Mas é que a Evelyn, ela de fato, ofusca totalmente todas as pessoas ao redor dela. A sua história é mágica, ela é maravilhosa e ela é tão real que eu ficava me perguntando como é possível que a Evelyn Hugo não tenha existido de verdade. Eu acho que eu já citei em vários vídeos aqui, né, sempre que eu falo sobre a autora, que é a Taylor Jenkins Rage, eu falo que ela tem um talento, assim, que é incrível, que ela consegue passar uma realidade dos personagens, assim, fazer eles serem tão reais que você começa a duvidar de que eles de fato não existiram, porque é uma coisa, assim, absurda, sabe? Todos os detalhes ali, não só da vida deles, mas os filmes da qual a Evelyn participou, né, do qual ela atuou, os lugares onde ela frequentava ali em Hollywood, as suas viagens, os outros colegas de trabalho, as produtoras de cinema, o Oscar, as premiações, é tudo muito real, sabe? Parecia que eu tava, de fato, assistindo um filme, uma biografia sobre uma atriz que existiu na vida real. E é claro que, na verdade, isso tem muito a ver com o fato da autora, né, da Taylor, ela ter costurado alguns pedaços de histórias das atrizes da vida real mesmo. Então, você pode perceber várias semelhanças com a Marilyn Monroe, com a Elizabeth Taylor, com a Grace Kelly, não só os pedaços das suas histórias reais, mas também das suas aparências, né, do jeito dos filmes, do jeito de agir e tudo mais. Eu achei isso muito legal, acho que traz uma realidade muito incrível pra gente, sabe? Você pegar o livro O Sete Maris de Avrilhugo, que é uma história que, apesar de ser famosa, eu, por exemplo, não dava nada quando eu peguei esse livro, gente. Eu achava que ia ser um romancezinho clichê e tal, até porque, assim, vamos combinar que a capa não é lá a coisa mais bonita do mundo, entendeu? Julguei um pouquinho pela capa, julguei também porque era muito famoso, normalmente eu sempre fico com o pé atrás quando um romance, assim, fica mega viral, só que paguei com a minha língua porque se tornou um dos meus livros favoritos. Gente, O Sete Maris de Avrilhugo é fantástico, do começo ao fim, ele vai te fazer rir, vai te fazer chorar, é uma história muito emocionante, muito impactante, todos os momentos da vida da Avrilhugo é, assim, é magnífico, é fantástico de você acompanhar a história dela, as referências, como você se sente parte daquele universo e sente que aquela história aconteceu, que ela é real, sabe? Parece que você está mesmo lendo uma biografia. E o livro é sobre uma biografia, né? Então, ele é sobre um livro no qual a Avrilh vai contar sua própria história depois de ter tido, né, sete casamentos, ter sido uma atriz muito polêmica para essa época. Então, vale muito a pena aí você ler essa história porque ela é maravilhosa. O Clube do Livro dos Homens acho que ele dispensa muitas explicações de por que ele está nesse vídeo, né? Afinal, tem livro, né, o Clube do Livro, né? Então, é sobre livros. Mas, assim, gente, essa história aqui eu comprei nesse livro, eu acho que foi no Prime Day, então, já faz um tempinho, faz alguns meses e ele estava encalhadinho na minha estante porque, olha, eu não estava com vontade de ler. Ele é um livro bem famosinho, também bem conhecido, só que eu confesso para vocês que eu não estava muito numa vibe de ler romances atuais. Só que aí eu acabei lendo outros livros e eu falei, ah, por que não, né? Já estou aqui mesmo. Vou aproveitar e vou ler esse aqui que é super curtinho, eu acho que ele não chega a ter trezentos... Não, tem trezentos e dez páginas, mas é curtinho. E, gente, eu terminei ele em um dia. Apenas isso, apenas isso. Eu preciso falar para vocês que, assim, ele não é um livro, meu Deus, super incrível, tá? Ele tem alguns problemas, algumas coisinhas que não me agradaram muito, só que o que fez eu terminar ele muito rápido foi dois pontos. Primeiro deles, a narrativa. A escrita é maravilhosa, ela não cansa em momento nenhum, ela você fica curiosa para saber o que vai acontecer, né? Ali que rumo que vai tomar essa história, mas ela é muito bem escrita mesmo, sabe? Eu adorei a escrita da autora. Ela é gostosinha de você acompanhar, ela é tranquila, ela flui muito bem. E o segundo motivo é que os personagens são ótimos. Não necessariamente o casal principal, os amigos ali, eu achei eles maravilhosos, eu amo as cenas em que estão os amigos deles juntos ali, né? Mas, o casal principal também é muito fofo. Ela começa, já assim, partindo o nosso coração, quando o casal principal está se separando. A Téia pede divórcio para o Gavin, que é o protagonista, e um famoso jogador de beisebol, depois de alguns anos de casamento, e duas filhas. Só que o Gavin ainda ama ela. E desesperado, ele vai acabar, né, topando fazer qualquer coisa para reconquistar a mulher dele. Inclusive, entrar num estranho clube do livro dos homens, no qual os seus amigos leem romances para tentar entender o jeito que as mulheres gostam de ser tratadas e do jeito que elas pensam. A maneira como o Gavin vai lendo o livro, inclusive, tem citações do livro que ele está lendo aqui. Não sei se vocês estão compreendendo, aqui na própria capa a gente já vê, tá, o livro que ele está lendo aqui, olha, no bolso dele. E aí, durante a história, a gente tem, né, claro, o ponto de vista da Thea e do Gavin, mas a gente também tem alguns capítulos que são sobre o livro Cortejão da Condessa, com os personagens do livro. Então, isso é muito legal. Quando chegou, assim, a primeira parte que aconteceu isso, que eu estava lendo, né, um livro dentro do livro, eu fiquei, meu Deus, sério, isso aqui está perfeito. Inclusive, eu já estou doida para ler os outros dois dessa coleção, né, que é do Clube do Livro dos Homens, tem mais dois livros traduzidos para o Brasil, porque eu achei genial essa sacada, sabe, deles usarem os livros de romance, que de fato é algo que a gente sempre fala, né, quem é leitora sempre fala, nossa, porque os livros são escritos por mulheres e é por isso que os personagens masculinos são tão perfeitos. E aí, a autora foi lá e criou um livro justamente com essa premissa, de homens lendo livros escritos por mulheres para conquistar as mulheres da vida real. Ou seja, é perfeito, é assim, é maravilhoso. Foi uma ideia e uma sacada genial da autora. Eu adorei também a maneira como ela escreveu isso, colocando os trechos do livro que o Gavin está lendo, mas também da história dele. Os personagens são super interessantes. Como eu falei, o casal principal, eles têm uma química absurda, isso não tenho que negar. Eu gosto muito da vibe também que eles já eram casados, então ele já tem essa química, né, essa construção do casal, ela já começa, ele já tem essa história, né, esse passado deles. Então, isso já traz uma familiaridade muito grande quando a gente começa a história. E esse foi o vídeo de hoje, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado pelo menos alguma dessas recomendações. Eu achei muito legal esse subgênero, né, de livros sobre livros. Inclusive, eu tenho outros na estante aqui que são assim, mas pro vídeo não ficar muito longo, eu escolhi os melhores pra citar. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer parte 2 desse vídeo aqui. Então, de verdade, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui qual foi a sua última leitura. Como eu falei, a minha última leitura foi O Amor Não Morreu, que foi o primeiro livro dessa lista. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau!